Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal quero mostrar para vocês aí um projeto feito por fã que é o Biohazard Uncomplete tá é um jogo Resident Evil 1 é em primeira pessoa feito por um fã tá vou deixar para vocês o download essa página que vai estar aí na descrição o link dela tá que vocês vão fazer vocês vão clicar vão ser redirecionado para cá tá aí aqui vocês vão ter a opção de download tá aqui tem a fonte do site original caso vocês queiram dar uma conferida lá beleza aqui tem um botão de download lembrando que o download está em formato torrent ou seja vocês precisam do e o torrent ou bit torrent para poder fazer o download se vocês não tiverem tá vocês vão clicar aqui não vai acontecer nada eu vejo muita gente reclamando aí eu clico não acontece nada mas aqui não tem o torrent e eu sempre coloco aqui o formato torrent que eu preciso do e torrent para baixar o pessoal vem aqui ver o botão download e cara não tem coragem de ler embaixo brasileiro tem uma preguiça que eu acho incrível meu Deus do céu velho então precisa do e torrent se você não vai clicar não vai acontecer nada tá vocês clicando em download vai aparecer essa janelinha aqui ó abrir o e torrent o meu aparece porque ele tem o torrent instalado tá vai abrir aí o download vai iniciar tá aqui ele parece a janelinha porque eu já tenho torrent aqui na lista tá já tá aqui ó biohazard incomplete tá tem 793 mega é depois que baixar dá 100% aqui vocês vão dar um clique no botão direito e vão na opção abrir pasta continente né open containing folder tá aí vocês vão clicar em continuar vai abrir a pasta aqui ó beleza muito simples não precisa instalar nada só basta executar aqui o biohazard project.exe que ele já vai abrir de cara bem simples só baixou tá se vocês quiserem dar uma tela cheia aí só segurar o alt apertar o enter ó ele já vai ficar uma telona cheia aí só que eu prefiro deixa eu ver que se ele diminui um pouco o tamanho aqui e ela até diminui aqui mano eu gostei disso aqui hein ele se ajusta de acordo com o tamanho da tela aqui gostei ah mas como é tutorial não é um gameplay eu vou deixar ah vamos deixar vamos dar um alt enter e deixar uma tela cheia aqui bom não joguei ainda o jogo nem sei como que faz pra deixa eu ver aqui perde algum botão tá new game ah tá pelo jeito aqui o asdw asdw é o lugar onde você controla o jogador vamos ver aqui enter shift ctrl alt deixa eu descobrir aqui é isso aí pessoal já entramos aqui ó eu acho que eu apertei o e ou r se eu não tô enganado pra entrar ali ó vamos ver o que ele tem aqui imagino que o é isso mesmo aqui passa eu acho que é o e que eu apertei r f cara tá difícil os controles aqui e agora eu tô apertando o d s eu apertei eu acho que foi o d que eu apertei julho de 1998 deixa eu ver pra vocês aqui o tour então A gente estava voando ao redor da zona zona do centro de Raccoon City, onde estamos procurando os hikers que desapareceram durante alguns dias após os casos de vítimas de vítimas de Raccoon City. Tem reportagens outlandais de famílias sendo atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas. As vítimas foram aparentemente mortos. As vítimas e as forças locais procuraram as estrelas de investigar as desaparecidas e procurando os que desapareceram. O que? Deu ruim. O que? E aí E aí É isso aí pessoal, vou deixar o download pra vocês verem então Vou deixar o jogo aí pra vocês darem uma conferida Pra não ficar muito extenso o vídeo Vou encerrar por aqui Deu ruim E aí E aí E aí